Rio é outro Rio é outro de delícias Rio é outro de delícias De abuso, abuso de delícia esperada Um aplauso de delícia, a impasse criativa Cidade almas na humanidade, adoriva Um aplauso de delícia, a impasse criativa Cidade almas na humanidade, adoriva Rio é outro de delícias O Rio é O Rio é O Rio é Ponto de delícia em esperar no Rio é Ponto de delícia em esperar no Rio é Ponto de distinção, raivosa e criativa Cidade, almas, na humanidade Aderiva Ponto de distinção, raivosa e criativa Cidade, almas, na humanidade Aderiva O Rio é O Rio é O Rio é O Rio é O Rio O Rio é O Rio é Garoto e não gasta aqueles que estão que eu tenho reservado e que eu desci no cemitério atindo o cemitério, de um cuchinho azul, maracito no cemitério se morri no alneado por não desci no cemitério tive todo esmaciado, vai em paz e fora do seu estado a ver o que eu tenho reservado eu tenho reservado e o modito dos inimigos vendo esses três inimigos me esquecem mas eu não sei mais alta, vencido pela tia e a tia, e a tia, e a tia, e o tia e o meu a e o rio 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 que coloquei um palco do trem coloquei com o pitná coloquei com o pitná coloquei com o pitná coloquei com o pitná e com o pedná e com o pedná a vida do mérin e com o pedná e com o pedná do crente Etes duas coxetes para boca do sofista na central do Brasil Estou se beijando, sob o brilho enfaquecido das estrelas Estrelas foram paredinhas que se entouram Estou se beijando, sob o céu de lanternas vacilantes Estou se beijando, e os carros de elétrica corrente vão passando Perto do amor, perto do amor dos dois Como trocos de fones, filotinas Estou se beijando, e os carros são vidas no central Estou se beijando, e os carros são vidas Estou se beijando, e os carros são vidas Ah ah, é queñora, ah ah, é que o garro é As portões vão ver o tragedy, que pathou para a pé Acabou para os trenais, Clio Deixam ver todos os negras Os carros delas Acabem louca E aí E aí E aí